O quebrado? Quebrou o ribão Eu vou deixar o quebrado Eu vou deixar o quebrado Eu vou deixar o quebrado Deu bem Como é que vai ver a parede? Tem inimigo aqui Tem inimigo aqui Tem inimigo aqui Tem inimigo aqui Tem Derrubei um Derrubei um Ah, roubei o seu Fuse O portal meio bosta O Fuse na bosta Derrubei o Fuse, derrubei o Fuse Tem inimigo Deu bem Deu bem Deu bem Deu bem Tô tendo um Outra inimiga Reload O que é isso? Caralho O que é isso? Tem a live plane Deita hoje o bom Matei hoje todo mundo Deita hoje Deita hoje E aí E aí O que é isso? é do Mastiff essa porra nossa essa barreira me encerrou essa barreira me encerrou derrubou o caos tem só tem só o tem está levantando está levantando oi 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 e oi Eu estou aqui!